Quantas provas tu tens passado Filho meu Pois não temas, eu estou contigo Não deixo os meus Se entrares na batalha Eu também entrarei Se te lançarem na prisão Eu de lá tirarei Eu sou teu Deus, teu Senhor Sempre estou do teu lado O teu choro e tuas orações Têm chegado a mim Pois não temas, eu estou contigo Não chegou ao fim Ao teu lado sempre estarei O meu sangue por ti derramei Nas lutas e nas provações Não te deixarei Pode cantar o hino da vitória Pode adorar e sinta minha glória Sinta o meu espírito Te tocar Receba um som que derramo agora Contempla esse anjo com a tua vitória Feche os teus olhos, quero te mostrar Então verás minha glória Ouço os meus passos e estou chegando agora Trago nas mãos a chave da vitória Eu não quero mais te ver sofrer Não temas ou meu filho, comece a receber Receba a vitória Receba a glória Receba a glória O teu choro e tuas orações Têm chegado a mim Pois não temas, eu estou contigo Não chegou ao fim Ao teu lado sempre estarei O meu sangue por ti derramei Nas lutas e nas provações Não te deixarei Pode cantar o hino da vitória Pode adorar e sinta minha glória Seita o meu espírito Te tocar Receba o som que derramo agora Contempla esse anjo com a tua vitória Feche os teus olhos, quero te mostrar Então verás minha glória Ouço os meus passos e estou chegando agora Trago nas mãos a chave da vitória Eu não quero mais te ver sofrer Não temas ou meu filho, comece a receber Receba a vitória Receba agora Receba agora Receba 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 Amém